Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje, dia 13 de dezembro, quarta-feira, o tema do nosso programa é Um Coração para Amar. Temos hoje a celebração da memória de Santa Luzia, tão querida do povo e muitas pessoas têm a devoção a ela. Santa Luzia, cujo nome lembra a luz, foi martirizada provavelmente em Siracusa, na Sicília, Itália, sob Diocleciano, por volta do ano 304, ainda aí nos primeiros séculos do cristianismo. Faz parte das sete mulheres mencionadas no cano romano, oração eucarística primeira. Seu culto universalmente difundido é já atestado desde o século V, uma antífona tirada da narração da sua paixão e não saúda a ela como esposa de Cristo. Que seu coração se assemelhe ao coração de Jesus na mansidão, na alegria, na acolhida e na bênção e busca da justiça. A liturgia diária nos apresenta hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, no qual Jesus faz um chamado amplo e carinhoso a todo aquele que se sente excluído e também oprimido. Em continuidade ao louvor ao Pai, pela revelação feita aos pequeninos, Jesus abre seu coração dizendo, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. E Jesus continua, Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste texto exclusivo de Mateus, encontramos estas palavras de Jesus, que são um dos mais belos, suaves e persuasivos convites ao seu seguimento, e são fonte de devoção ao sagrado coração. Jesus se dirige a todas as pessoas, em todos os povos e em todos os tempos. Jesus, Jesus manso e humilde de coração, é a expressão da bem-aventurança dos mansos e de coração puro. Pela adesão à novidade de Jesus, no seu convívio, na amizade e na misericórdia, no acolhimento e na prática do serviço, os discípulos experimentam a liberdade e a alegria de viver. O mundo a todos cansa pelos seus pesados fardos, que lhes são impostos. Jesus oferece o descanso e o alívio em seu coração, como um convincente motivo ao seu seguimento. Os discípulos suportavam o fardo da religião do templo e da sinagoga. Era uma religião muito rígida, com as suas observâncias legais e cultuais, e não dava liberdade. Então, era como que escravizar os fiéis através de um poder religioso. No mundo também vigora o pesado fardo da ideologia do poder e do sucesso. É a ideologia mantida pelos donos do poder em vista da submissão dos oprimidos. Contudo, pela adesão à novidade de Jesus, no seu convívio, na amizade, na fraternidade e na prática do serviço, os discípulos encontram liberdade e alegria de viver. O mundo oferece a todos, dentro da sua história, uma ilusória sedução da riqueza e do poder. Correndo atrás destas ofertas, as pessoas se fecham e isolam seus corações e, então, se tornam pesados esses corações isolados, tomados da ansiedade e angústia. Jesus procura abrigo em seus corações e nós encontramos a paz em seu sagrado coração. No coração de Jesus, encontramos o abrigo para as jornadas ao encontro da vida, tecendo laços de fraternidade no amor e construção da paz. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dá-lhes saúde de alma e corpo, fazei que se amem como irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.